Eee, oii, tá ligado? Antes de eu vir pra essa festa Eu me olhei no espelho Lulinha, me dê a nota Você diga se eu tô feio Tá lindo, amor Se tiver, vá me elogiando Tô no salo pernambucano Na terra de bom conselho E que eu lhe dou um conselho Só pra você me ouvir Que hoje eu vim disposto aqui Pra me divertir Escute o que eu tô cantando E da cana que eu tô tomando Só paro quando eu cair Eu quero me divertir E hoje quebrar meu tabu Eu vou tomar uma cana Bebe eu e bebe tu É do lado que eu me deito E eu vou beber satisfeito E eu vou provar da pitú E Guinho eu lhe digo assim Não vou calar minha boca Não tô com coragem não Minha rima ela é muita Minha poesia não é pouca Canta eu e canta tu Me dê um pouco da pitú Se sua cabeça não tiver louca Ei Menos impressão É pra bater No paredão Chama Quem sabe vai cantar comigo assim Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor você ir na luta Do que você ficar me assistindo e ignorando Quem é o cara do momento Tá todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro Mas conhece bem as ruas que eu tô passando Os bicutando e perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Eu Que sempre passa aqui roncando É cinco no peito aqui na frente te babando Já sabe bem qual é o plano Conforme nós das eu só vi mais dinheiro entrando Ela se amarra no malandro E quer se exibir quando vê se aproximando Quero doce Quero doce Quero doce Quero doce Indecisa sei que quer a sensação de poder Cê quer me ter Só quer me ter Trouxe a minha nova É doze horas de prazer DJ Peppa Gravando tudo ao vivo Felipe do Bichet Estourou Vamos lançar Vai importar o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor você ir na luta Do que você ficar me assistindo e ignorando Quem é o cara do momento Tá todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro Mas conhecem bem as ruas que eu tô passando Os micotando e perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Eu Que sempre passa aqui roncando É cinco no peito aqui na frente te babando Já sabe bem qual é o plano Conforme nós das eu só vi mais dinheiro entrando Ela se amarra no malandro E quer se exibir quando se vê se aproximando Quer doce Quer doce Pé de MD Indecisa sei que quer a sensação de poder Cê quer me ter Só quer me ter Trouxe a minha amiguinha nova É doze horas de prazer DP do Paredão História aí DP Bora João DH História nós que é sucesso Deus me abraçou bebê Carreta mano e moto Carreta RR Carlos Carrão Sucesso aí pra ir Ganhou Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Saquei que apagou as fotos dele com você Ultimamente tá só procando eu pago em DP Desse jeito não merece vacilão Se ele te der fora eu vou te dar o meu paixão Casou certinho Você é carente Eu dou de cada carinho Larga dessa merda Se eu beijar dozinho Pode fazer o teste Fazer ele sofrer enquanto você se diverte Sou amiga só que seu ex-merece Pode fazer o teste Fazer ele sofrer enquanto você se diverte Daqui a pouquinho meu velho eu fiz aqui pra vocês Já faz tempo que eu tô nessa Faz Se o namorado dar uma brecha Saquei que apagou as fotos deles com você Ultimamente tá só postando fazem deprê Lindo desse jeito não merece vacilão Tudo que deu fora eu vou te dar o meu coração Casou certinho, você é caretinho, doido pra dar carinho Larga nessa merda, eu sou uma bigaça que sou Meu beijadorzinho pode fazer o teste Enquanto você se diverte E larga nessa merda, e você Meu beijadorzinho pode fazer o teste Fazer ele sofrer quando você se diverte E aí, Marcinha? Olá, Fernandinho Eu saí hoje comigo, Marcinha Só bolsa de carro e moto de motor William C10 de Jacobina Meu carro tá com problema, mas vou tentar Consertar, analisei a bateria, que gostaria de riar Coloquei combustível, tropeu óleo no motor E eu dei na partida, o meu carro não pegou Eu vou tentar no empurrão O meu carro não pegou A bateria riu O meu carro não pegou A bateria riu Se o seu carro não pegar Eu não vou, eu não vou Acho que o problema dele deve ser lá no motor Se o seu carro não pegar Eu não vou, eu não vou Acho que o problema dele deve ser lá no motor Estouro O meu carro não pegou A bateria riu Estouro 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 Vai Se o seu carro não pegar Eu não vou, eu não vou Acho que o problema dele deve ser lá no motor Se o seu carro não pegar Eu não vou, eu não vou Acho que o problema dele deve ser lá no motor O meu carro não pegou A bateria riu O meu carro não pegou O meu carro não pegou A bateria riu A bateria riu Eu tô gostando muito Ela me pega Eu tô gostando Ela me pega Eu tô gostando Ela me pega Eu tô gostando Eu tô gostando Ela me pega Eu tô gostando Eu tô gostando Ela me pega Eu tô gostando Eu tô gostando Eu tô gostando Ela me pega Eu tô gostando Ela me pega Eu tô gostando Eu tô gostando Ela me pega Eu tô gostando 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 Lá no fundo Vejo ela estragando tudo Que atire o primeiro litro Quem nunca amou se entregou e foi traído Quem nunca drogou F de feliz por F de fudido Que atire o primeiro litro Quem nunca amou se entregou e foi traído Quem nunca drogou F de feliz por F de fudido Quem fala que dentro da garrafa só tem cachaça Não sabe de nada Ou só bebe água Lá também tem planos, tem saudade Meu passado sem futuro Toda vez que eu olho lá no fundo Vejo ela estragando tudo Que atire o primeiro litro Quem nunca amou se entregou e foi traído Quem nunca drogou F de feliz por F de fudido Que atire o primeiro litro Quem nunca amou se entregou e foi traído Quem nunca drogou F de feliz por F de fudido Aô, sua frente apaixonada Vem o parceiro Mário Parim Galera da Minha Bahia Um abraço aí pra galera da lanchonete Com o bumbu Em Barra do Suteiro, Curadá, Organização Sales E Alessandra, cuida! Olha quem disse que o vaqueiro Vem! E mas pra ela eu me entreguei E quando me levou pra cama Deu aquela citada Aí eu me enxiei Olha quem disse que o vaqueiro não ama E mas pra ela eu me entreguei Quando me levou pra cama Deu aquela citada Aí eu me enxiei Ô, vaqueira testada E diferenciada Ela capricha na sentada Capricha na sentada Ô, vaqueira testada E diferenciada Ela capricha na sentada Arrancha aí Ô, vaqueira testada E diferenciada Ela capricha na sentada Ela capricha na sentada Ô, vaqueira testada E diferenciada Ela capricha Chama no piseiro Pra esse vídeo Vai! Oi! Puto! Puto CDs! Puto CDs! Bora, cochilão! Vai! Olha quem disse que o vaqueiro Vem! Ei! E mas pra ela eu me entreguei Quando me levou pra cama Deu aquela citada Aí eu enxiei Olha quem disse que o vaqueiro Não ama E mas pra ela eu me entreguei O ano me levou pra cama Deu aquela citada Aí eu enxiei Ô, vaqueira testada E diferenciada Ela capricha na sentada Ela capricha na sentada Vaqueira testada E diferenciada Ela capricha na sentada Arrancha aí Que vem, que vem Ô, vaqueira testada E diferenciada Ela capricha na sentada Fó, fó Ô, vaqueira testada E diferenciada Ela chama pra cima Olha o piseiro Olha o swing aí É a bandeireira Faz o pio Bora, Lucas Alto Peças Bora, Simone Bora, Léo Chama na bota Vai, tamo junto Muito obrigado Prefeitão Vinícius São Lourenço Eu tô com meu celular na mão Porque vai direto pro Instagram De safadão fechado Em plena quarta-feira Nós estamos aqui Em São Lourenço Da Mata No Peranopuco É a tradicional festa de agosto Joga o bracinho pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Olha a energia da galera Joga o bracinho pra cima Vai Galera lá no fundão Ô, já E vai ser tchucu-tchucu Quem tem orgulho de ser pernambucano Faz barulho pra nós Ai, vida A bebê já tá fazendo Com a empina da louca tá descendo Com o dedinho na boca Mostrando o seu talento Eu tô vendo Eu tô vendo Fala pra mim Tô Mais alto, mais alto E a Sba Joga a mãozinha pra cima E faz Ô, vai ser tchucu Equipe Marcelo Cedês Vem jogando a raba Vou fazer Vem jogando a raba Vou fazer Vai lentinho, vai lentinho Vai lentinho, vai lentinho Vai lentinho, vai lentinho E acelera, lentinho Eu vou fazer Treve Vai ser tchucu Ela Tchucu 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 Vem jogando a raba Cadê o gritinho das meninas? São Lourenço Joga seu corpo pra um lado Joga pro outro Vai Equipe E nove gravações Eu disse As bebê já Tô com vontade De fazer Aquelas paradinhas Que eu só faço com você E as barra Faz assim, ó E se vem jogando a raba Vai ser tchucu Tchucu Nela Tchucu Tchucu Nela Vem jogando a raba Vou fazer Valentinho, valentinho Valentinho, valentinho Valentinho, valentinho E acelera, lentinho Eu vou fazer Trever Vai ser tchucu 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 Alô Fortun 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 Passei a noite no forró Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom E meu bem, te conhecer Puxa Bandeira Júnior Vai, já cantou Ah, que bom seria a gente se encontrar Da lua cheia Fazer amor até o amanhecer Eu e você no forrózão Ah, são tantas coisas que eu quero te dar Quantas palavras tenho pra falar Há tempos pra você Eu, me comportei, eu fui um bom rapaz Isso só depende de você Ah, talvez exista outro igual a mim E você tenta sim Eu desafio até pra gu Eu quero ouvir você dizer Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom E meu bem Passei a noite no forró Dancei Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom E meu bem Te conhecer Bota pra gerar, bota pra dançar Chama, Zé Cantor Roteiro de Lima Segura o forró, menino O nome dele é Hugo, tem de tudo Chama aí, chama aí E o Corião E o Corião Carlinho Cidês O Moleque da Média Você é mais um A vaquejada eu olhei pra ela Camelos longos a coisa mais bela Eu consegui encontrar a minha cinderela em cima da cela É o babô Isso que me interessa Não resisti Você bate a esteira dela Vou vender o meu carro Arrumar uma cela Comprar um cavalo Eu vou correr mais ela Facilita aí que ela me espera Não aprendi o melhor que uma morena dessa Vender o meu carro Arrumar uma cela Comprar um cavalo Eu vou correr mais ela Facilita aí que ela me espera Não aprendi o melhor que uma morena dessas A vaquejada eu olhei pra ela Cabelos longos a coisa mais bela Eu consegui encontrar a minha cinderela em cima da cela É o babô Isso que me interessa Não resisti Você bate a esteira dela Vou vender o meu carro Arrumar uma cela Comprar um cavalo Eu vou correr mais ela Facilita aí que ela me espera Não aprendi o melhor que uma morena dessa Carlinhos C3 O Moleque da Média Arrumar uma cela Comprar um cavalo Eu vou correr mais ela Facilita aí que ela me espera Não aprendi o melhor que uma morena dessa Mesmo que eu não ganhava a vaquejada Eu vou ganhar ela Derrubou na faixa O amor da vida na certa Essa é a nossa Essa é a nossa Essa é a nossa E essa é a nossa Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade A vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final Lembra você de agora Eu tô sendo sorteio forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô sendo sorteio forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final Lembra você de agora Eu tô sendo sorteio forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô sendo sorteio forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço 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 Ai!